E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Vamos de Fórmula 1 2016, o grande prêmio do Brasil. Estou jogando com a equipe Renault Sport, com o piloto Julien Balmer. Estou jogando com a minha Loktec G27, este magnífico volante. Já estou aqui virando em décimo segundo lugar. Décimo segundo, décimo primeiro. Qual é? A meta aqui é chegar em primeiro lugar. A meta aqui é chegar em primeiro lugar. Agora estou em oitavo lugar aqui no circuito GP do Brasil. Tchau. 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 lugar ae terceirão muito bem galera é uma vitória merecida então é a Mercedes que fica no topo hoje vou ficando por aqui se inscreva no meu canal e não esqueça de se inscrever no canal parceirão do Luan Gamer o AP Gameplay o link está na descrição valeu galera até a próxima fui e aí 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 e aí